Olá, como vai? Tudo bem? A gente está começando agora a quinta semana de estudos. Nessa semana, a gente vai estudar sobre descontos. A gente vai ter estudo de descontos comerciais simples e descontos racionais simples, além do desconto composto. Eu preparei para vocês um materialzinho aqui nessa videoaula, onde a gente vai trabalhar justamente cada um dos tipos de descontos. A gente vai ter também exemplos numéricos de aplicações, até aplicações do nosso cotidiano. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, o que é a ideia de desconto? Desconto é um abatimento no valor de um título de crédito. O que é isso aí, o título de crédito? Pode ser uma letra de câmbio, uma fatura, uma duplicata, uma nota promissória. E esse desconto é obtido quando o mesmo é resgatado, é pago antes do vencimento desse compromisso. Por exemplo, imagina que eu tenho uma nota promissória que vai vencer daqui a cinco meses. Eu vou antecipar o pagamento dessa nota hoje. Então, quer dizer que eu vou ter que ter um desconto nela. Afinal de contas, eu estou antecipando o pagamento de um tipo de título que está cobrando juros sobre ele. Então, tem que ter um valor de abatimento isso aí. Eu vou mostrar para você aqui agora como é que funciona justamente esse tratamento. Como é que funciona? O valor do título no dia do vencimento é chamado de valor nominal. Quer dizer o seguinte, essa nota promissória, daqui a cinco meses, ela vai ter um valor nominal, que é o valor de face dela. Qual o valor da minha dívida naquele dia? Se eu resgatá-la hoje, o valor que eu vou pagar é chamado de valor atual. O que é o valor atual? O valor atual é o valor nominal dessa dívida, menos o desconto que eu vou receber por antecipar o pagamento dela. Então, a gente tem sempre a fórmula, a aplicação de uma fórmula. A aplicação da fórmula aqui é a seguinte, o valor atual é igual ao valor nominal menos o desconto, que pode ser tanto comercial quanto racional, quando a gente está tratando de desconto simples. Ou, se estiver tratando com descontos compostos, vai ser então o valor atual é igual ao valor nominal, menos o desconto composto. A grande verdade é que, se eu disser desconto, o valor atual, para qualquer situação, o valor atual é sempre o valor nominal, o valor da minha dívida, menos o desconto que eu consegui por antecipar o pagamento dessa dívida. Basicamente, a gente tem os dois tipos de desconto, que são ele, o desconto comercial, que é o por fora, e o desconto racional, que é o por dentro. Eu vou falar para você agora sobre o desconto comercial. O que é o desconto comercial? Vamos dar uma olhadinha comigo. O desconto comercial, ele também é chamado de desconto por fora. Comercial é o desconto bancário, que pode ser definido como aquele que a taxa de desconto incide sobre o valor nominal do título, que é aquele valor que deveria ser pago no momento de vencimento daquele título de capitalização. Levando-se, enquanto, o valor do capital principal como valor nominal, o VN. Então, de acordo com a ideia de capital, de desconto comercial, a fórmula é essa. O desconto comercial é igual ao valor nominal, que é o valor de face, o valor da dívida, aquele dia de vencimento, vezes a taxa, a taxa de juros que é cobrado mês a mês, ou período a período, de acordo com o período de capitalização que você tem, isso multiplicado pelo tempo de antecipação da sua dívida. Eu vou trabalhar com você agora um exemplo. Uma fatura foi paga com 30 dias antes do vencimento do prazo para pagamento. Calcule o valor do desconto comercial, que é o desconto por fora, com uma taxa de 45% ao ano, sabendo que o valor da fatura era no valor de R$ 25 mil. Então, olha só a ideia. Ela vai ser paga 30 dias antes do vencimento e ele me deu a taxa de 45% ao ano. O único detalhe que eu tenho que ficar bem preocupado é que a taxa e o tempo têm que estar exatamente no mesmo período. Se a minha taxa é o ano, o meu tempo tem 100 anos. Então, o que eu fiz aqui para a gente verificar? Bem, o valor da dívida, o valor nominal dela é de R$ 25 mil. A taxa é de 45% ao ano. Bem, sempre a gente trabalha a divisão por 100, então 45 dividido por 100, isso dá 0,45. Não posso esquecer nunca disso, tá? De quando for utilizar a taxa, sempre dividi-la por 100, já que 45% significa 45 dividido por 100. O tempo aí está em 30 dias. Qual o detalhe? A nossa taxa não está ao ano, então a gente tem que passar esse tempo também para ano. Nosso tempo aí está em 30 dias. Como é que eu passo de dias para ano? Um ano são 360 dias comerciais. A gente utiliza não o ano cívico, mas sim o ano comercial. Como é que funciona esse tempo comercial? Um mês são 30 dias. Um ano, como são 12 meses, 12 vezes 30, 360 dias. Então, para efeito de cálculos dentro da matemática financeira, o nosso ano tem 360 dias e o nosso mês, independente de qual seja, vai ter o quê? 30 dias. Então, a gente pegou lá os 30 dias e dividiu isso aí por 360. Por seguindo, isso aí é um ano. 30 dividido por 360 vai dar um dozeavos de ano. Como é que é a fórmula do desconto comercial? Desconto comercial é igual ao valor nominal, que é o valor da face do nosso título, ou seja, o valor dele no dia de vencimento dele, vezes a taxa, vezes o tempo de antecipação do nosso desconto, do nosso pagamento. Então, o desconto vai ser igual a quanto? O valor nominal são 25 mil reais, vezes a taxa, que a gente já calculou que é 0,45, vezes o tempo que a gente passou de dias para ano, dividindo o 30 dias por 360, gerando isso aí em ano. Se nós fizermos esse cálculo, a gente vai ter lá 25 mil vezes 0,45, isso vezes 30 dividido por 360, o que gera 937 reais e 50 centavos. E isso quer dizer o seguinte, se eu tiver um título que daqui a 30 dias vai valer 25 mil reais e ele é cobrado uma taxa de 45% ao ano, se eu antecipar essa dívida, se eu pagá-la 30 dias antes, eu vou receber um desconto de 937 reais e 50 centavos. Bem, isso implica que o valor que eu vou pagar por essa nota vai ser o valor nominal dela, que são 25 mil reais, menos o desconto que eu consegui, que são 937 reais. Com isso eu consigo o valor atual da minha dívida, que é o valor que eu devo pagar hoje, antecipando aí 30 dias o pagamento dela, que dá 24 mil reais, 24.062,50 reais. Então você tem um exemplo aqui agora de como funciona o desconto comercial. Esse desconto comercial, onde o cálculo do desconto é em cima do valor nominal da minha dívida. De novo, o que é o valor nominal? É o valor dela no dia de vencimento daquela dívida. Vamos a mais um exemplo. Exemplo 2. A que taxa foi calculada? O desconto comercial simples de 5 mil reais sobre um título de 35 mil reais, pago antecipadamente em 8 meses. Então vamos definir quem é quem é que. Olha só, primeira coisa, ele quer saber a taxa, então o meu problema aqui é calcular a taxa. O desconto é comercial, então eu já sei o tipo de desconto que eu vou ter. Se o desconto é comercial, então o desconto vai incidir justamente sobre o valor nominal da minha dívida. Que é o valor de face dela. Se for, por exemplo, um título, uma nota promissória, que vai vencer daqui a 8 meses, quer dizer que o valor dela daqui a 8 meses é o valor nominal dela. Que nesse caso aqui ele está falando que são 35 mil reais. Então 35 mil reais é o valor nominal dessa dívida. É quanto que ela valerá daqui a 8 meses. Ela fala que o desconto comercial que foi dado são 5 mil reais. Então quer dizer o seguinte, se eu antecipar uma dívida de 35 mil reais, 8 meses antes do vencimento dela, eu vou conseguir um desconto comercial de 5 mil reais. Para tanto, eu quero saber qual é o valor da taxa que está sendo utilizada nessa capitalização. Eu vou utilizar a fórmula que eu acabei de passar a vocês. O desconto comercial é o valor nominal vezes a taxa vezes o tempo. Bem, o desconto comercial, sendo o VN vezes I vezes T, eu posso dizer que o I, que é a taxa, é igual, o desconto comercial, o DC, e aí você passa para o outro lado dividindo o VN e o T. Então I é igual a DC dividido por VN vezes T, onde DC é o desconto comercial que me deu, são 5 mil reais, por isso que eu substituí desconto 5 mil. O valor nominal da minha dívida são 35 mil reais, que é quanto ela vai valer daqui a 8 meses. Isso vezes o tempo, então VN vezes T, onde T vale 8. Se eu fizer 5 mil dividido pelo resultado de 35 mil vezes 8, eu consigo isso aí 0,0178. Esse valor 0,0178 já é a nossa taxa de juros simples calculado nesse período. Só que não é uma taxa percentual ainda. Para você transformar isso aí na taxa percentual, você tem que pegar esse valor 0,0178, multiplicar por 100 e escrever o porcento do lado. Tal qual a gente já aplicou, tal qual a gente já aprendeu na primeira semana de estudos. Se você ainda não domina esse tipo de transformação, de valor decimal para valor percentual, seria interessante que você voltasse agora a primeira semana e pegasse aquelas listas de exercícios de matemática básica. Lá eu coloquei bastante exercício resolvido e um tutorialzinho bacana para você utilizar para poder fazer a transformação entre fração decimal, número decimal, número decimal e porcentual e porcentual e número decimal. Dê uma olhadinha nisso aí depois. Então a gente verificou, nesse caso aqui, que a taxa utilizada, a taxa de capitalização, a taxa de juros utilizada nesse período foi de 1,78% ao mês. Vamos começar agora a falar sobre desconto racional, que é o desconto por dentro. O que é o desconto racional? Esse desconto é um tipo de desconto calculado sobre o valor atual do título. Então, na hora de a gente calcular o desconto, diferentemente do desconto comercial, o nosso cálculo de desconto é em cima do valor atual, quanto que ele vale hoje e não qual o valor dele no dia de vencimento dele. Então o desconto racional, o DR que vocês estão vendo, que você está vendo aqui, é igual ao valor atual vezes a taxa vezes o tempo. Se a gente lembrar da ideia de que valor atual é igual ao valor nominal da dívida, menos o desconto, eu posso substituir o desconto racional, que é VA vezes I vezes T, e colocar em evidência. Bem, fazendo esse tratamento matemático, a gente consegue a fórmula de desconto racional, que é o que vai ser cobrado de você nas questões que você vai desenvolver durante o curso aqui com a gente. Inclusive na nossa prova, no final desse período. O desconto racional é igual ao valor nominal do título, vezes a taxa, vezes o tempo, isso dividido por 1 mais a taxa, vezes o tempo. Essa formulazinha aqui a gente vai utilizar a todo instante para calcular qual é o desconto racional de um determinado resgate. Vamos fazer agora o exemplo número 1. Calcular o valor do desconto por dentro de um título de R$16.000, pago 3 meses antes do vencimento, com uma taxa de 24% ao ano. Primeira coisa que a gente verifica aqui é o seguinte, o valor do título, o valor nominal dele, são esses R$16.000. E ele vai ser pago 3 meses antes do vencimento. Então, se hoje é o dia do pagamento dele, se hoje é o dia que eu vou antecipar o pagamento, esse título só vai vencer daqui a 3 meses. E daqui a 3 meses, o valor dele seria R$16.000. Como eu estou antecipando o pagamento dessa dívida, de R$16.000, a gente espera que haja um desconto, e esse valor seja menor. Então, o valor atual da minha dívida seja menor do que os R$16.000. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, o tempo aqui está em meses, e a taxa está ao ano. O que acontece? Nesse caso aqui, eu transformei a taxa, como a gente está lidando com juros simples, eu transformei a taxa de ao ano para ao mês. Se você voltar ao material da plataforma, nosso material, nosso livro-texto, você sabe que para poder fazer a transformação em juros simples, da taxa ao ano para ao mês, basta que a gente faça simplesmente a divisão desse valor aí por 12. No caso, 24 ao ano, para eu poder passar para ao mês, eu divido por 12, porque um ano são 12 meses. Então, esses 24% ao ano equivalem a uma taxa de 2% ao mês. 24 dividido por 2 e dá o 2, 2% ao mês. Por isso, 0,02, que é o 2 dividido por 100. O tempo eu mantive, foram 3 meses realmente. Vamos pegar a nossa fórmula. Qual é a nossa fórmula? O desconto racional, ou desconto por dentro, ele é igual a valor nominal, vezes i, que é a taxa, vezes t, que é o nosso tempo, dividido por 1 mais i vezes t. Vamos só substituir os dados aqui na nossa fórmula. Qual o desconto racional, então, que eu vou ter? O valor nominal, que são 16 mil reais, vezes a taxa, que, na verdade, é 2% ao mês, vezes o tempo de resgate, que são 3 meses. O resgate está 3 meses antes. Dividido por 1 mais i, que é 0,02, vezes o tempo, que é 3. Bem, efetuando esses cálculos, 16 mil vezes 0,02, vezes 3, dá 960. 0,02 vezes 3, dá 0,06. Isso mais 1, dá 1,06. Se eu dividir 960 por 1,06, eu consigo 905,66. Então, o valor do desconto que eu vou ter aqui é de 905,66 reais, pela antecipação de 3 meses desse título aí, dessa dívida que eu tenho. Vamos falar agora sobre descontos compostos. O desconto composto é aquele que utiliza a fórmula de juros compostos, para poder determinar o valor do desconto dado no abatimento de uma dívida. Você lembra que a fórmula de juros compostos é montante, é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. E também você sabe que quando a gente faz a transformação disso aqui para a nossa atualidade, para a nossa realidade, que é desconto, eu vou utilizar o nome montante como o valor nominal da minha dívida. Na verdade, o que acontece? O montante é quanto que vai valer a dívida no final da aplicação. Na verdade, quanto que vai valer a dívida? É o valor futuro dela, o valor nominal dela, o valor de face dela, no momento que eu vou pagar ela daqui a um determinado período. O capital vai ser, na verdade, o valor atual da minha dívida, o valor de resgate agora, nesse momento que eu vou pagar. E o número de períodos vai ser o tempo de resgate, o tempo de antecipação do resgate da dívida que eu tenho. Se eu simplesmente substituir o montante pelo valor nominal, o capital pelo valor atual, e o N, que é o período pelo tempo, eu vou ter que o valor nominal é igual ao valor atual que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Se eu trabalhar isso daí agora e disser que valor atual é igual ao valor nominal dividido por 1 mais I elevado ao tempo, eu consigo descobrir qual o valor atual da minha dívida. Fazendo as devidas substituições, o que é interessante para você é chegar nessa fórmula de desconto composto. O que é o desconto composto? É o valor nominal que multiplica 1 menos 1 sobre 1 mais a taxa elevado ao tempo. A gente vai ver um exemplo numérico de aplicação aqui agora, onde você vai perceber que para eu calcular o desconto composto, basta fazer a substituição imediata nessa fórmula. Vamos ver o exemplo. Foi descontado um título no valor de 6.800 reais quando faltavam 63 dias para o seu vencimento. Há uma taxa de desconto composto de 3% ao mês. Calcular o valor do desconto. Então, como é que funciona? Olha só. A gente pode utilizar a fórmula direta. Onde está escrito aí de outra forma é a utilização da fórmula direta do desconto composto. Onde tem valor nominal, vou colocar os 6.800 reais, que multiplica 1 menos 1 sobre 1 mais 0,03, que são os 3%. Lembrar que sempre a gente tem que jogar na fórmula. Depois a divisão por 100. Isso é 3%, 3 dividido por 100. 0,03. Então, 1 mais 0,03 elevado ao 63 dividido por 30. Perceba você que o nosso tempo está em dia. São 63 dias. E a taxa está ao mês. Lembrar também que quando a gente trata com juros compostos, é sempre mais interessante fazer a transformação do tempo do que a transformação da taxa. Então, a utilização da transformação do tempo fica 63 dividido por 30. Por que isso? Porque cada um mês são o quê? São 30 dias. Então, passando em dias 63 para meses, 63 dividido por 30 é o tempo que eu tenho. Resolvendo essa continha dos 6.800 multiplicado por esses colchetes, eu vou ter o desconto comercial de 400, desconto composto de 409,26 reais. isso aí se você quiser utilizar diretamente a fórmula. A gente pode também utilizar a ideia da fórmula de juros compostos, substituindo o capital pelo VA, o montante pelo valor nominal e o tempo lá por N. Então, como é que fica isso daí? Valor atual é igual valor nominal que divide 1 mais a taxa elevado ao número de períodos do meu desconto. Valor atual vai ser o quê? Vai ser 6.800 que é o valor nominal dividido por 1 mais 0,03 elevado àquela transformação do tempo, 63 dias dividido por 30 para eu passar isso aí para meses. Então, se eu fizer 1,03 elevado a 63 trinta avos, isso dá 1,064. Dividindo 6.800 por 1,064, eu consigo 6.390 reais e 73 centavos. O desconto também pode ser calculado através de quem? O valor nominal são 6.800 reais menos o valor atual da minha dívida que é 6.390 e 73. Eu descubro qual foi o desconto que foi dado que são os mesmos 419 reais e 26 centavos. Eu aconselho você no dia da prova ou até mesmo na resolução dos exercícios a utilização direta da fórmula. Facilita muito o cálculo para a gente. Você verificou lá que tanto faz utilizar a fórmula do desconto composto quanto a utilização da fórmula de juros compostos. Espero que você tenha aproveitado a nossa videoaula. Continue estudando pelos exercícios que você tem na plataforma nessa quinta semana. Eu coloquei muitos exercícios resolvidos. São os exercícios que são aplicados no nosso livro texto e são completamente resolvidos dentro da resolução dos exercícios na plataforma Moodle. Lembre-se que qualquer dúvida que você tenha seria interessantíssimo que você postasse no fórum de dúvidas da semana para que você entrasse em contato com o seu tutor e ao mesmo tempo deixando a sua dúvida ali para que um colega pudesse interagir com você. Aproveite muito essa semana de estudos. Um grande abraço.